A Câmara sabe colocá-la sempre na distância certa e a luz funciona como um riostato sensível através do qual regula os níveis de visibilidade e relevo do objeto filmado, desejado. Realizado a meias com a companheira, René Nader Messora e vencedor do Prémio Especial do Júri Anzertan Regar em Cannes no ano passado, João Salavis abandonou os temas da adolescência para trabalhar a entrada na idade adulta em chuva e cantoria na aldeia dos mortos com a mesma sensibilidade política e estética com que filmou A Longa Montanha e As Cortas Arena, Palma de Ouro em Cannes em 2009 e Rafa, Urso de Ouro em Berlim três anos depois. Para João Salavisa, cinema é relação e filma sempre em película. Bom, é uma coincidência, mas hoje, o dia que estamos aqui a conversar, há uma manifestação em Portugal de apoio à Amazónia. Na verdade, há um projeto de país, um projeto de sociedade ainda assente numa ideia muito colonialista em que a terra é uma fonte de riqueza e, portanto, uma ideia de extrativismo. A chegada dos portugueses ao Brasil, ao fim de poucas décadas, começou-se inicialmente a trocar utensílios de ferro por pau-brasil, por madeira, mais tarde por animais tropicais que eram trazidos para a Europa. Portanto, há uma espécie de circuito descendente em que se começa pelas árvores, depois pela terra, depois vai-se às profundezas do solo buscar minério e, pelo meio, uma tentativa que se mantém até hoje de utilizar mão de obra escrava ou muito barata para se conseguir este enriquecimento da Europa e do Ocidente. E, na verdade, este processo, o que está a acontecer hoje no Brasil, acontece justamente porque nunca foi feito um corte radical nem uma revolução nesta estrutura colonialista que se mantém até hoje. E, portanto, o discurso do Bolsonaro, por muito que seja um discurso se calhar menos polido ou mais deliberado, sem nenhum tipo de pudor em mostrar o seu projeto, que é muito óbvio, que é acabar com todo o tipo de diversidade e a diversidade inclui não apenas a diversidade de formas de existência humanas, mas também não humanas, não é? Porque nós pensamos que, se nós pensarmos o processo de desmatamento, o que ele envolve é também uma forma de... é um ecocídio, não é exatamente um etnocídio, mas um ecocídio porque há uma homogenização da terra, portanto, transforma-se tudo em soja ou em plantio para o gado e, portanto, toda aquela diversidade de fauna e de flora que existia na floresta, todos os modos de relação entre animais e pessoas são postos em causa, são aniquilados com este projeto. Mas, na verdade, isto é um processo que tem cinco séculos, não é? E, provavelmente, hoje é impossível pensar no que está a acontecer na Amazónia sem perceber de onde é que vem esta ideia de país e esta ideia de sociedade. Na verdade, a Europa começa a reagir também de uma forma muito cínica porque começámos a perceber e xamãs e povos indígenas, como o Davi Kopenawa, o Cacique Raonive, figuras históricas que há várias décadas que falam para fora também, vinham alertando, não é? O fim dos tempos não vai ser só para os indígenas, não é? O Ailton Krenak diz uma coisa muito interessante que é os indígenas já vivem o seu fim do mundo há cinco séculos, não é? Começou há cinco séculos o fim do mundo e o Ocidente começa a perceber que, provavelmente, esse fim do mundo vai-nos chegar também às nossas casas, às próximas gerações, às gerações atuais, não é? Portanto, na verdade, eu acho que os movimentos ecologistas, há algumas décadas atrás, falava-se a médio prazo, não é? Como é que os nossos netos vão viver? Como é que os nossos bisnetos... E hoje estamos a perceber que é agora, não é? O que aconteceu em São Paulo há uma semana em que às três da tarde ficou de noite devido a um céu de cinzas e são as cinzas da Amazónia, dos incêndios portanto, há uma ideia que é negada, obviamente, pelo Bolsonaro e pela sua seita de fiéis mas há uma compreensão de muita gente mas que os povos indígenas, que os povos originários têm de que o planeta é uma espécie de corpo total, não é? Eu, mais uma vez, acho que muitas das revoluções em curso nunca foram concretizadas, não é? E, portanto, o Brasil, em particular, nunca abandonou a estrutura colonial portanto, as instituições nunca se transformaram, os discursos foram-se adaptando aos tempos, mas, na verdade, há uma parte muito grande da população brasileira entre os votantes do Bolsonaro, que aderiu a um projeto de sociedade totalmente centrado na sua própria, quer dizer, no seu próprio núcleo é uma coisa quase medieval em que as pessoas se fecham em castelinhos simbólicos, não é? E nada fora desse curto campo de visão interessa, não é? E, portanto, na verdade, eu acho que as transformações de mentalidade e de discurso só acontecem quando houver uma mudança radical no nosso modo de vida e nestas estruturas que têm cinco séculos de existência, não é? No Brasil é incrível como nós entramos num hospital ou num centro comercial e as primeiras pessoas quer dizer, o segurança, a pessoa que limpa as casas de banho o porteiro é negro, não é? E conforme vamos subindo as escadas, não é? Vamos encontrando um branqueamento da pele até chegar às camadas superiores que são loiros com cara de alemão ou de italiano ou de português, portanto, caucasianos Portanto, como é que é possível dizer que o colonialismo foi superado que a escravidão não encontrou novas formas de se adaptar à modernidade então eu acho que ainda vivemos este regime de pensamento e este regime de construção de afetos e de discurso Portanto, eu acho que uma revolução eu acho que agora é impossível não falar de revoluções e de transformações radicais porque o tempo é mesmo muito curto, não é? E eu acho que qualquer tipo de revolução é possível que envolva violência é possível mas vai sempre ter que envolver uma revisão de tudo o que foi vivido até agora, não é? Acho que é um ciclo muito estranho e na verdade quem está do outro lado da barricada ainda não encontrou formas de luta nem formas discursivas para desmobilizar estas visões porque no fundo é como se o Ocidente tivesse abandonado o pensamento mítico e mais tarde aderiu ao pensamento religioso e também se abandonou o pensamento religioso e o iluminismo faz aqui uma limpeza de uma série de coisas e aderimos ao pensamento científico com imensa convicção de repente chegamos a 2019 e mesmo a ciência ou é instrumentalizada ou é negada de uma forma quase obscurantista ou seja eu penso o que é que aconteceria ao Coperno que ao Galileu se voltariam a ser questionados ou queimados hoje em 2019 como aconteceu quer dizer nos séculos das trevas não é? Eu acho que o projeto de sociedade proposto pelo Bolsonaro pelo Trump é uma espécie de aliança super complexa e super difícil de desmontar entre um capitalismo ultra predatório mais do que nunca mais do que todos os projetos anteriores mas totalmente aliado a visões obscurantistas e portanto a relação por exemplo entre o Bolsonaro e os evangélicos que hoje são também uma franja muito grande da população brasileira dá que pensar como é que um estadista inclusivamente abandona uma relação possível com a igreja católica e convoca os evangélicos portanto eu fiz parte de um consegui entrar num grupo de whatsapp do Bolsonaro de apoio ao Bolsonaro antes das eleições e tive em silêncio a acompanhar as partilhas de mensagens que eram feitas e nós percebemos que o Bolsonaro ganhou as eleições como membros do whatsapp ou seja não é sequer com quer dizer não chega a ser contra informação porque são informações tão dispersas e tão sem base quer dizer desde que os médicos cubanos são guerrilheiros disfarçados que vêm fazer uma revolução bolivariana no Brasil até biberons com pênis na ponta que seria um projeto de ideologia de género de pôr todas as crianças do Brasil a mamar em biberons em forma de pênis portanto é uma forma de discurso muito próxima ao tempo em que se queimavam bruxas em que se queimavam dissidências não é? e justamente é isso eu acho que nós ainda não percebemos de que forma é que conseguimos desmobilizar o outro lado porque as formas de luta eu acho que a direita e a extrema direita conseguiu-se renovar renovar o imaginário renovar o discurso de uma forma muito mais eficaz do que as esquerdas tradicionais não é? Ah totalmente até porque quer dizer historicamente eu acho que e aqui também era necessário uma radicalização do discurso porque a esquerda continua presa em tentar quer dizer foi criada uma espécie de força de tensão para impedir qualquer tipo de perdas de direitos sociais de conquistas que foram na verdade ganhas há 50 anos atrás portanto a esquerda continua presa em não perder as conquistas do Estado Social do pós-guerra e depois da queda do Muro de Berlim isso é mais claro ainda nós devíamos estar a lutar por horários de trabalho de 20 horas quer dizer e não de 40 ou não de e a direita justamente propõe o contrário não é? que podemos ser donos do nosso tempo e portanto que um cidadão pode trabalhar 16 horas e vemos o que vemos hoje eu outro dia apanhei um Uber e o motorista estava a trabalhar há 18 horas e tinha um discurso de que eu sou dono do meu tempo e do meu trabalho eu não tenho patrões portanto eu trabalho 18 horas porque decido trabalhar 18 horas portanto há aqui novos paradigmas que são difíceis de desmontar e justamente isto é uma proposta de sociedade muito clara uma proposta muito radical do outro lado que é podemos todos trabalhar 18 horas por dia não há um problema porque ninguém nos obriga em teoria e nós devíamos estar a propor o contrário em vez de lutarmos pelas 40 horas semanais devíamos estar a propor 20 horas semanais de máximo de trabalho devíamos estar a propor uma limitação às grandes fortunas é óbvio para mim não faz sentido que existam pessoas que concentrem uma riqueza superior a X e portanto esta ideia de um capitalismo light também se provou que é pouco eficaz então na verdade eu acho que só vai existir uma reação convicta e forte e transformadora quando a esquerda radicalizar o seu discurso e ouvir outras vozes não é? agora ao mesmo tempo eu acho que pensando nas diferenças entre o que está a acontecer no Brasil e enfim não sei se na Europa mas em Portugal por muito que lá se viva quer dizer uma tensão enorme uma eu acho que já se entrou num regime fascista ditatorial no Brasil neste momento eu já acho que é uma já acho que é uma ditadura que se está a viver cotidianamente mas ao mesmo tempo há uma consciência de grupos que historicamente sempre tiveram ligados mas que agora surgem juntos quer dizer hoje é impossível não pensar em ecologia sem pensar em racismo ou em antirracismo não é possível pensar em feminismo sem pensar em como salvar a Amazónia não é possível pensar num projeto de país que não inclua os indígenas os quilombolas os descendentes de escravos as comunidades LGBT portanto há aqui uma ideia de uma ligação desta constelação de formas de vida e de resistência que a esquerda não pode mais ignorar e portanto temos que abandonar esta figura do homem de esquerda que é sempre um homem operário que trabalha que é o provedor da sua família isto são figuras do passado e foram figuras muito úteis num outro tempo histórico mas hoje as resistências são um negro transexual de uma favela do Rio de Janeiro que foge dos tiros atirados de helicóptero pelo Witzel é um indígena que corta uma estrada na Amazónia é um quilombola que resiste para manter a terra é um grupo de rappers da periferia que escreve contra o Bolsonaro e que tem uma rede de afetos entre periferias de várias cidades portanto há uma há uma constelação de formas de resistência que são riquíssimas e que estão com com anos de avanço em relação ao que a esquerda dita tradicional está a pensar Tu pensares o Bolsonaro o Trump o próprio Berlusconi o próprio Sarkozy são tudo figuras com um lado cómico muito presente não é? Há um lado ali meio clownesco meio trapalhão meio de homem comum Hitler Stalin tinham todos uma espécie de lado cómico não é? de lado trapalhão de figuras de entretenimento e eu acho que há uma relação qualquer muito muito bizarra entre entre o fascismo e uma comicidade qualquer das figuras de proa que dão cara depois de uma forma supostamente leve e ligeira às ideias mais absurdas e mais trágicas e mais catastróficas a minha chegada à Pedra Branca e aos Caraô foi muito mediada pela relação que a René já tinha com a aldeia desde 2009 portanto quando eu chego ela já visitava os Caraôs já tinha tido projetos relacionados com audiovisual com o resgate de práticas culturais em que ela acompanhou participou havia um grupo de jovens que queria começar a filmar festas rituais histórias dos velhos e a René acabou por participar ou por acompanhá-los na mobilização de um coletivo de jovens cineastas Caraô que continua a existir hoje com câmaras pequenitas de mini-dv ou de cartões que continuam a filmar o cotidiano da aldeia ou festas enfim e a minha chegada à aldeia acaba por ser muito mediada por esta por esta relação prévia eu nunca tinha quer dizer nunca esperei que a minha que a minha vida e que as coisas que me aconteceram me levassem a uma aldeia indígena no norte do Brasil eu sempre vivi em Lisboa nunca tive sequer uma relação que alguns amigos têm com a casa do campo ou a casa dos avós eu não tenho família fora de Lisboa tenho parte do meu pai é uma são descendentes de judeus brasileiros portanto que estão de judeus polacos que estão em São Paulo mas é uma parte da família com quem eu não tive muita relação até há pouco tempo e depois a parte da família da minha mãe sempre esteve em Lisboa desde os anos 60 portanto eu sempre fui sempre tive uma relação muito intensa com Lisboa com a cidade com os quer dizer com este mapa de afetos que se vai construindo pelos bairros e pelas ruas a minha primeira longa metragem é também uma espécie de revisitação a algumas sensações ou memórias da adolescência na cidade e na verdade começo a ir para a aldeia quando eu e a René enfim o nosso status se altera nós éramos muito amigos desde Buenos Aires desde 2006 estudámos juntos e a René veio ser assistente de realização do Montanha e no fim da rodagem eu acabei por acompanhá-la numa viagem de regresso aos Caraô e enfim acabei por conhecer algumas pessoas na aldeia e a ter muita vontade de voltar basicamente foi foi uma quer dizer não há nada de programático nesta nesta relação e muito menos nesta ideia de fazer um filme e um segundo filme que vamos fazer no próximo ano com os Caraô porque de alguma forma a René dizia-me sempre ou há uma recusa radical e tu não te consegues adaptar minimamente a estar numa aldeia a conseguir conviver com os Caraô ou então eles vão-te seduzir de tal forma que tu vais sentir que tens uma relação para sempre não é? e basicamente foi isso foi isso que aconteceu agora há uma coisa que eu tenho sempre muito presente quando estou na aldeia que é a minha condição de homem branco europeu de Lisboa do país do colonizador do país da metrópole até hoje volta e meia alguns amigos na aldeia fazem fazem piadas dizem que eu sou o netinho do Cabral e cuidado que está aí o netinho do Cabral mas pronto os Caraô têm um sentido de humor super fino portanto têm sempre um comentário uma piada uma anedota para quase em todas as situações mesmo situações tristes ou trágicas alguém recorre a um comentário jocoso enfim mas tenho sempre muito presente este quer dizer o lugar de onde venho então sim eu acho que há uma expectativa romântica nas primeiras viagens que fiz à aldeia de viver uma espécie de transformação e este encontro com uma forma de vida com um povo tão diferente mas na prática o que acaba por acontecer é um questionamento uma devolução de perguntas que muitas vezes não são verbalizadas que nos obrigam a repensar uma série de automatismos intelectuais e emocionais que carregamos connosco e que vamos carregar sempre sobre a nossa forma de organização social e da nossa forma de vida o que me chama mais a atenção mesmo ao fim de tantos anos na aldeia é justamente o facto de existir um lugar no mesmo planeta que o nosso e no mesmo ano que tem uma forma de organização social totalmente anticapitalista quer dizer uma recusa estrutural e radical de qualquer forma de acumulação tanto de poder como de riqueza e ao mesmo tempo que nós aqui estamos a tentar pensar em formas de organização utópicas eu vivo e vivo e continuo a ver de perto um sistema funcional e que existe e que não é utópico e que tem as suas contradições e as suas dificuldades internas e as suas cisões e as suas divergências entre famílias entre aldeias e mesmo nas relações entre outros povos indígenas mas que é um sistema que funciona e que está ancorado em premissas muito fortes portanto não há um chefe que acumule poder ou que acumule riqueza na Pedra Branca ou nos Caraô portanto isto devolve-nos uma série de perguntas permanentemente Este grupo de jovens Caraô que forma o Mento Aé Guardiões da Cultura que é o nome do grupo eles acabam justamente por perceber o potencial do vídeo e da imagem e do cinema primeiramente eu acho que como reforço identitário e como forma de resgate cultural e de arquivo de memória também agora com outras formas que surgem com uma tecnologia estrangeira mas que pode ser subvertida e usada a favor da própria cultura e acho que num segundo momento como um dispositivo que lhes permite falar para fora não só nesta rede interétnica que hoje é muito forte que sempre foi muito forte no Brasil mas que o colonialismo de alguma forma rasgou rasgou laços entre povos que eram históricos que tinham séculos e séculos e portanto justamente hoje a inclusão da tecnologia permite por exemplo que um grupo de cenegrafistas ou de realizadores guarani possa mostrar mostrar uma festa a um kraó de uma aldeia que está a dois mil quilómetros ou que os povos do Xingu enviem recados videográficos para a cidade também quer dizer há povos indígenas também a viver em contextos urbanos não é? portanto de alguma forma há uma espécie de sensação ou de ideia de que a tecnologia pode ser subvertida e usada para restabelecer estes laços que do ponto de vista geográfico foram destruídos porque hoje o mapa dos povos indígenas do Brasil não é mais um contínuo de terras e de territórios e de ligações interétnicas como era antes da chegada dos portugueses portanto mesmo insistindo centenas de terras demarcadas na verdade é uma espécie de arquipélago e há inclusivamente povos que têm a sua própria terra rasgada por estradas ou com cidades pelo meio portanto um parente para ir visitar um avô ou um tio ou a família da mulher muitas vezes tem que sair da terra indígena entrar numa zona urbana e voltar a entrar na terra não é? e portanto agora claro eu acho que voltando à questão da imagem há um olhar dos caraôs sobre a sua própria cultura que é sempre diferente do nosso e portanto nós também não tivemos em nenhum momento a pretensão e eu acho que este é um dos riscos implícitos a fazer filmes em contextos onde o cinema é ainda uma novidade ou um elemento relativamente recente que é justamente ter o cuidado de ter presente que as imagens feitas por pessoas de fora não podem nunca ter a pretensão de secar ou de se sobrepor às propostas imagéticas feitas pelos próprios pelos próprios craô neste caso não é? Uma questão de honestidade e uma questão também de ter muito presente que o ocidente continua a ser e nós como como potenciais soldados também do colonialismo mesmo muitas vezes bem intencionados não é? ter presente que muitas vezes nós podemos estar quer dizer a fazer um movimento também extrativista ou um movimento de sucção através das imagens e portanto há aqui um risco através da literatura antropológica ou etnográfica ou mesmo do jornalismo e portanto há sempre um risco de instrumentalização que tem que ser muito bem pensado portanto nós acreditamos que este risco é muito menor estas tensões são muito menores quando são discutidas e quando são problematizadas num espaço de diálogo com todos os equipos que este diálogo implica portanto o nosso filme foi feito num processo muito demorado de nós passámos quase um ano na aldeia antes de filmar o filme houve várias viagens e várias temporadas de vários meses passados na aldeia a René tem 10 anos de relação com os Caraô e portanto o filme que nasce desta relação será necessariamente um filme feito com um cuidado que se calhar a proposta feita por um realizador ou por uma equipa de televisão que se propõe passar duas semanas na aldeia é muito diferente não é? Por um lado há essa consciência quer dizer dessa carga histórica e desse olhar turvo que nós necessariamente temos quando chegamos a um outro lugar não é? Quando saímos de um espaço de relações de um território que conhecemos e que dominamos os códigos e por aí adiante mas eu acho que há um momento em que começamos a filmar e estas premissas que numa fase inicial eram discutidas entre nós e com os Caraô e verbalizadas e até sistematizadas não é? se transformam justamente num jogo e fazer o filme acaba por ser uma espécie de negociação constante e uma negociação poética estética discursiva não é? Como é que nós podemos fazer uma recriação de uma cura xamânica em que o Yankee se encontra com o Karate que é um dos pagés dos xamãs mais respeitados na aldeia e como é que esta sequência não é uma sequência puramente documental porque há uma proposta de recriação e como é que os Caraô aceitam reconstruir esta cena mas apropriando-se dela também e tornando-a deles não é? Como é que são verdadeiramente donos dos seus gestos e das suas palavras também num contexto dentro desta prisão que é o enquadramento que é um plano cinematográfico como é que há uma tensão em cada sequência em que a imagem e estas presenças tentam explodir e sair para fora das amarras que o próprio jogo do cinema também propõe e das armadilhas que o jogo pode propor enfim isto é um exemplo como esta sequência é um exemplo mas eu acho que o filme inteiro hoje quando quando o revejo para cada momento do filme para cada cena há uma uma história enorme de uma negociação de uma conversa contínua de tensões sobre como nos posicionamos nós e como se posicionam os Caraô perante cada cena como há sequências em que há um em que há um tom em que o cinema em que o nosso olhar se calhar se afirma mais e há sequências em que nós somos totalmente levados pelo pelo que se está a passar sem sequer sabermos muitas vezes o que é que está a ser dito e descobrimos depois na tradução que as nossas intuições vagas daquilo que estava a ser dito na verdade era muito mais rico muito mais ambíguo muito mais cheio de sentidos aquilo que foi que foi que foi dito pelos Caraô quando nós quando nós filmámos de uma forma mais intuitiva então acho que sim acho que há uma há uma predisposição nossa para correr este risco do real e corrê-lo com os Caraô e entender também que fazer um filme é um é um terreno muitas vezes minado muitas vezes é um percurso não é minado e cheio de armadilhas mas eu acho que tem que haver uma predisposição para 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 cair nalguns buracos para sair deles e para discuti-los sempre com quem com quem está a fazer o filme essa questão da distância eu acho que é uma mesmo que não se discuta de uma forma muito às vezes sistemática mas a questão da distância no cinema eu acho que é fundamental porque quando se discutem distâncias estão-se a discutir posicionamentos éticos estão-se a discutir relações e está-se a discutir estética também como é óbvio mas em última instância o lugar onde se põe a Câmara é uma decisão política também mesmo que esteja a pensar na beleza do enquadramento ou na potência poética de um ângulo ou de uma altura de Câmara ou de uma entrada de luz se vem da esquerda ou da direita ou se é o pôr do sol ou se a luz vem de trás da Câmara ou não mas a distância é sempre uma discussão sobre como nos relacionamos com as pessoas ou os objetos ou os passos que estão a ser filmados e eu acho que neste filme esta relação entre a Câmara e o Yankee a Cotô o Kraté ou cenas de grupo como são as cenas mais ditas documentais na sequência na última meia hora de filme quando o Yankee regressa à aldeia e nos deparamos perante uma uma nova dificuldade um novo questionamento que é como é que filmamos aqui sim o coletivo sequências com dezenas ou às vezes centenas de pessoas como quando a tora o tronco onde a família do Yankee chora no centro do pátio em que vemos quer dizer cem ou duzentas pessoas a trazerem essa essa criança e depois o tronco e que choram em volta da aldeia ou enfim portanto são sequências em que filmamos um grupo não é o coletivo e eu acho que há uma história por trás de cada cada sequência que tem muito a ver com onde é que nos posicionamos em cada em cada momento e eu acho que o filme trabalha estas estas tensões usando estratégias muito muito diversas não é? Eu acho que a sequência inicial do filme nós decidimos justamente eu acho que isto foi foi pensado ou foi intuído que esta 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 divisão histórica entre consciente e sobreconsciente ou entre o mundo material e o mundo sobrenatural estas estas divisões históricas que o ocidente propõe ou que a nossa filosofia ou a nossa ciência propõe nos caral ou não existe estas estas divisões são são desmobilizadas pelo por outras formas de habitar e de olhar então nós quisemos muito que a sequência inicial do filme fosse justamente um encontro entre o Yankee e o Espírito do Pai justamente para propor a ideia de que o mundo dos Espíritos é um mundo contínuo ao mundo dito real segundo o nosso olhar portanto há aqui uma relação de tentar estar perto destes Espíritos não é não filmar estes Espíritos como se fosse uma uma entidade distante e longínqua que paira sobre as nossas cabeças e filmar a relação do Yankee com o Espírito ou com uma arara que representa também uma a presença de um Espírito transformado em corpo como vemos a meio do filme e filmar filmar estas 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 figuras estas entidades em alguns momentos até com uma relação de proximidade maior do que filmamos o próprio próprio Yankee não é portanto isto não é só uma decisão estética não é só não tem só a ver com com a poética ou com a beleza do enquadramento tem justamente a ver com o que é que o filme afirma e o que é que o filme propõe e justamente na cidade nós pensámos de que forma podíamos filmar esta relação do Yankee com as instituições do Estado brasileiro sabendo que estas instituições são instituições que têm séculos e séculos de existência e que se foram transformando mas que continuam a carregar uma relação com os povos indígenas que é uma relação de domínio não é e nós acabámos por filmar as instituições ou as representações das instituições como uma espécie de gigantesco fora de campo não é eu acho que há uma frase eu acho que é do do Flaubert que dizia que Deus Deus é invisível mas está presente em todas as coisas não é e nós pensámos nesta ideia de que o Estado é invisível mas está presente em todas as coisas não é o Estado não é ninguém mas ele está em todas as nossas formas de relação e de mediação não é principalmente para um indígena que vai à cidade e tem que se relacionar com esta com esta força invisível que está que está nos comércios que está na política está nos altifalantes que nós ouvimos nas cenas da cidade em que ouvimos também as convocações dos evangélicos chamando a população para a missa os carros dos políticos e nós filmámos alguns meses antes das eleições portanto os políticos começam a pregar também em altifalantes pela cidade inteira os comerciantes que vendem uma ideia de consumo constantemente portanto o consumo chegou também às cidades que há 20 anos eram pobres e portanto há um projeto também de civilização que é transformar os pobres brasileiros em consumidores mas sem tirá-los de uma não é sem tirá-los da pobreza e portanto aqui houve uma outra estratégia que é filmar o Estado e as suas instituições como uma presença invisível mas constante um gigantesco cerco que está no fora de campo eu acho que a relação dos 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 com a imagem é muito curioso porque há uma palavra que nós decidimos não traduzir no na legendagem do filme que é o caron ou o mecaron no plural que é uma palavra intraduzível ou a sua tradução ia resultar num empobrecimento enorme dos seus vários significados mas na verdade o caron é o espírito ou seja o Yankee no filme inclusive diz eu encontrei o caron do meu pai encontrei o espírito do meu pai mas o caron também é o nosso reflexo na água portanto eu quando me vejo num espelho ou a minha imagem refletida na água também é o caron a nossa sombra na parede também é o caron e hoje a palavra que é usada para definir uma fotografia ou uma imagem ou um vídeo num telemóvel também é o caron portanto há uma ideia justamente que de duplicidade uma ideia de que o espírito é um duplo não é exatamente uma é um duplo mas com uma com uma vida que não é necessariamente simétrica à nossa ou seja é um pouco diferente da ideia católica da alma portanto há o duplo tem uma tem agência tem desejo tem intenções tem um tem um projeto para a sua existência não é e isto fez-nos pensar muito também até que quais são as relações entre cinema e morte e até que ponto o cinema não é também uma forma de reflexão e de duplicidade da nossa da nossa existência não é não necessariamente eu acho que os os carot têm uma relação com a imagem que me parece ser mais lúdica neste momento ou pelo menos os dispositivos as formas de relação que eles estão a encontrar hoje entretanto nós depois da rodagem chegou a luz elétrica à aldeia portanto já há televisões e ao fim da tarde eles veem os jogos de futebol ou o Jornal Nacional da Globo mas eu não acho que seja feito um paralelismo direto com os espíritos mas há há povos por exemplo os Yanomami inicialmente recusavam e até hoje tem uma uma grande recusa ou uma grande dificuldade em aceitar que sejam produzidas imagens e a Cláudia Andújar que é uma fotógrafa que os acompanhou desde os anos 70 e que os fotografou muito conta que eles só permitiram que ela começasse a fotografar justamente quando perceberam que as imagens tinham um potencial de convocar lutas e alianças para fora justamente no momento em que havia invasões de terra e ameaças aos direitos e à existência os Karaó têm assim uma relação que eu acho que nisso é muito parecida com o dos outros povos indígenas hoje em 2019 que é perceber a imagem como um veículo de resistência e um veículo de sedução cultural e um veículo que pode propor alianças estratégicas com brancos ou com outros indígenas fora do contexto da aldeia portanto este filme não sendo exatamente um filme ativista ou não é um filme militante até porque foi feito com um tempo que não permitiu uma relação de digamos de imediatez com o que estava a passar e o que está a passar hoje mas eu acho que é um filme que também participa nessa sedução cultural os mais velhos dizem-nos que sim querem que mostremos o filme e querem que os brancos vejam o filme e querem que saibam como é que os caráus vivem e em primeiro lugar querem que saibam que eles existem porque nós os sítios todos onde temos mostrado o filme sempre que possível o Yankee ou o Koto ou o Robochette que é o tio do Yankee que também está no filme tem vindo tiveram em Portugal tiveram em São Paulo no Rio e o discurso deles vai muito neste sentido em primeiro lugar afirmar nós existimos nós também estamos em 2019 nós não somos fósseis cristalizados no século XVI eu lembro-me que quando em 2009 quando estreei o Arena que é a minha primeira curta em Portugal foi assim uma coisa muito inesperada e a RTP quis entrevistar-me a mim ao Carlotto que é o protagonista do filme Carlotto Cota em direto meia hora depois de termos o prémio portanto nós ainda assim um bocado a estranhar tudo o que estava a passar e a tentar entender as implicações do prémio do sucesso que o filme estava a ter pelo menos até o momento e nessa entrevista a segunda ou terceira pergunta que o jornalista nos faz em direto para a RTP1 é se o filme ia mudar a vida dos miúdos que tinham entrado nele que eram miúdos de bairros sociais não é? Eu acho que é uma pergunta totalmente absurda porque seria muito fácil não é? Quer dizer se os filmes pudessem mesmo quer dizer nós acabávamos um filme e no dia seguinte o mundo tinha-se transformado era muito fácil não é? Quer dizer íamos fazer filmes com objetivos muito 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 concretos mas eu acho que é uma que é uma pergunta que trazia em si uma espécie de carga ideológica mesmo que isso não tenha sido pensado pelo jornalista que é essa questão de pôr o de pôr o realizador e o processo de produção de um filme acima das pessoas que entram no filme e claro nós sabemos que há uma tradição europeia de realismo social no cinema e no Brasil também em que justamente figuras que são massacradas fora do cinema depois são filmadas e são novamente massacradas pelo filme e aquilo que se faz é filmar piadosamente a miséria alheia e depois o filme acaba e continua tudo na mesma agora justamente eu acredito cada vez mais que um filme pode ser um processo onde essas fricções são discutidas e que têm que estar presentes no próprio filme mas eu também acredito o Pedro Costa disse uma coisa agora que eu achei lindíssima eu acho que foi agora a propósito da estreia do Vitalina Varela que eu não vi ainda mas ele dizia qualquer coisa como estes filmes vão ser vistos e eu acredito dizia ele que cada vez que um filme é visto estas pessoas podem vingar as suas vidas e as suas existências eu acho que isto é uma ideia profundíssima muito bonita porque justamente não coloca no filme a responsabilidade de transformar uma vida isto é é negar o potencial revolucionário de um filme feito através da poética e da estética e das relações políticas entre quem faz o filme e colocar o ato de fazer um filme em última análise num gesto de caridade quase como se A Cidade de Deus que é um filme feito tivesse transformado a vida de alguém não justamente hoje sabe-se que muitos daqueles miúdos viveram um sonho efémero quer dizer e morreram foram mortos pela polícia ou em assaltos ou em ou em e será que esse filme vinga a vida dessas pessoas como um filme do Pedro Costa que não tem pretensão nenhuma quer dizer de mudar o mundo mas tem-se que a pretensão de mudar a vida dessas pessoas e a forma como elas se mostram e afirmam as suas as suas existências portanto eu acho sim que um filme muda a vida das pessoas que o veem um filme tem um potencial transformador mas eu não acredito no cinema militante ou seja eu não acredito que um filme deliberadamente militante tenha a capacidade de falar com aqueles que não estão já convertidos eu até me lembro porque ele dizia que o futuro cabe aos políticos e aos cientistas ou às transformações deliberadas porque se quisermos um filme evangélico um filme de propaganda política um tempo de antena de um partido político também são filmes militantes e a mim são filmes que não me interessam nada porque eu já sei o que é dito eu já sei com quem é que esses filmes querem querem falar e normalmente são filmes que propõem um estreitamento do imaginário justamente para passar uma mensagem e o cinema que me interessa é um cinema que tem que provocar algum tipo de explosão nas estruturas emocionais e intelectuais e do olhar mesmo de quem vê o filme e de quem participa no filme a génese do arena eu acho que foi um desejo meu de filmar a violência particularmente a violência juvenil eu lembro-me que foi um momento em que começaram a sair para fora alguns casos mediáticos houve o assassinato da Gisberta que era uma mulher trans do porto que foi morta por um grupo de miúdos de adolescentes que moravam numa instituição enfim para crianças sem família não sei se era uma instituição do estado ou da igreja mas foi há 10 ou 12 anos atrás a ideia do bully começa a ser discutida e a mim interessava muito filmar a violência só que ao mesmo tempo isto levantava-me uma questão que é eu não tenho nenhum tipo de fascínio ou encantamento gráfico pela violência quer dizer ao contrário de outros realizadores como a história do cinema é também uma história principalmente do cinema americano desta sedução pela violência deste amor gráfico à violência desde os filmes de Cowboys até aos filmes do Tarantino que justamente tentam questionar e exacerbar esta violência para a problematizar mas em todo caso ela está lá e é explicitada e está visível e portanto como é que eu podia filmar esta violência sem sangue não é sem me deslumbrar pela violência pelas coreografias da violência mas sem higienizar os corpos sem higienizar as tensões existentes em primeiro lugar entre as pessoas que estão no filme não é o Carlotto e os outros miúdos e em segundo lugar a violência que aquela que aquela forma de construção de cidade portanto do ponto de vista urbanístico arquitetónico e social não é exerce sobre quem mora ali então havia um pequeno esboço narrativo para o filme de um tipo que vivia em prisão domiciliar e que era atacado dentro de casa e que saía e que essa fuga era uma forma qualquer de libertação efémera mas o filme só começou a existir e a ganhar um corpo quando eu percebi em primeiro lugar que ia filmar com o Carlotto e em segundo lugar que ia filmar no bairro da Flamengo em Celas então houve um período de cerca de dois meses em que enquanto íamos preparando a casa para o filme acabei por conversar e por passar tempo com as pessoas do bairro com os miúdos também que não sendo daquele bairro eram de bairros ali limitrufos ou da Margem Sul e que portanto entendiam também estes códigos de violência e eu comecei a perceber que havia uma relação de distância minha que tinha que ser afirmada e o próprio título do filme evoca um bocado essa presença de alguém de fora que está a filmar se calhar de uma forma quase analítica muito observacional aquilo que se está a passar e justamente quer dizer hoje olhando o filme eu percebo que houve uma intuição para filmar as cenas de violência colocando a câmera bastante longe e justamente as sequências onde não há um clímax ou uma exuberância do ponto de vista do drama e da ação são filmadas com a câmera mais perto quer dizer toda a sequência inicial do filme em que o Carlotto dorme e faz umas tatuagens e lancha dentro de casa são sequências quase eu lembro-me que o início do filme há uma fotografia muito famosa do Gandhi no chão de uma foto ao jornalista da Magno em que não se passa nada na fotografia portanto há uma espécie de apaziguamento do tempo e do espaço mas a fotografia é feita num momento de enorme tensão entre a Índia e a Inglaterra portanto no momento em que as questões de libertação do colonialismo estavam a ser ali discutidas portanto há um momento quase de guerra e a fotografia é uma espécie de pensador no chão ali direitinho e aparentemente sem tensões visíveis e eu interessou-me muito filmar o início do filme eu acho que essa imagem do Gandhi isto parece uma coisa hoje quase caricata mas eu filmei o Carlotto tendo essa foto do Gandhi presente na minha cabeça e quando ele sai de casa justamente eu começo a filmar a arquitetura a filmar a forma como há uma construção de um bairro que justamente é uma espécie de cerco uma espécie de arena virada para dentro em que a cidade está do lado de fora e nós hoje hoje há um discurso contra os muros e a construção de muros e uma ideia de cidade que afasta justamente os pobres e os emigrantes para fora há um efeito centrífugo de empurrar determinadas classes sociais para longe e ali isto é muito visível porque justamente o bairro é construído com um espaço social para dentro delimitado pelos prédios e portanto as janelas são para dentro e não para fora e eu ouvi pessoas no bairro da Flamenga que é 10 minutos do areeiro a dizer vamos a Lisboa como se fossem fazer uma uma viagem de duas horas eu acho que há um grande equívoco no cinema e na escola de cinema também se falava muito sobre isto que é essa relação entre a câmera e a ação filmar a ação filmar a ação eu acho que o cinema está sempre a filmar o tempo e o tempo tem a ação só que o que eu acho é que há uma escala de gradação do que são as ações e os gestos que pode chegar a lugares muito ínfimos e portanto filmar uma pessoa a dormir ou filmar uma pessoa à janela ou fumar um cigarro durante 5 minutos não que eu radicalize tanto como a Chantal Ackermann ou como o Tsai Mingliang mas isto também são ações e também são ações com significado e também são ações que questionam uma ideia de tempo e a mim interessa-me muito pensar as sequências dos filmes a partir da relação entre corpos espaços e tempo e portanto uma uma caminhada nunca é só uma caminhada do ponto A ao ponto B o que é que um corpo carrega enquanto enquanto se move não é e é curioso que nas artes performativas apesar de eu não ir muito menos ao teatro e à dança do que gostaria e mesmo na música há uma consciência eu acho que muito mais intuitiva do que no cinema destas relações não é porque um um performer um ator um bailarino pode decidir fazer um espetáculo ou um solista um trompetista pode fazer um espetáculo de uma hora ou duas em que ele se move livremente por uma sala sem falar sem uma progressão narrativa sem um encadeamento lógico de ações não é e muitas vezes parece que ao cinema estas possibilidades estão vedadas ou um certo tipo de cinema ao mesmo tempo eu sinto que venho de uma tradição aos filmes que me interessam tanto no cinema europeu como americano como português são são filmes muitas vezes até quer dizer mainstream no seu tempo o António o Bergman o Kiarosteim o Ozu o Nick Ray o próprio Manoel de Oliveira em determinados momentos foram realizadores vistos massivamente quer dizer portanto não são cineastas experimentais obscuros de museu e portanto interessa-me obviamente as histórias e que as pessoas que filmo pensem e contem coisas e usem os seus corpos para falar também mas eu acho que não pode existir uma uma espécie de submissão de um filme ao encadeamento lógico de ações e palavra que um guião clássico propõe e eu lembro-me que no Montanha se calhar é um filme em que estas em que este triângulo não é entre corpos espaço e tempo foi mais pensado ou foi mais intuído porque justamente eu queria resgatar para o filme o encontro entre as minhas memórias da minha própria adolescência com as do David que é o protagonista do filme que é 20 anos mais novo do que eu e portanto tenho uma outra relação com a contemporaneidade vivo outro tempo mas há um ponto de encontro que tem muito a ver com a ideia de um certo cansaço e de uma certa sonolência e de uma certa suspensão do tempo que eu recordo da adolescência e que em conversas com o David e com os outros miúdos do filme com o Rodrigo com a Chayenne tentarmos trabalhar juntos não é então todo o filme foi filmado com estas ideias muito presentes uma espécie de sensação de levitação e de como se o filme se passasse em 4 ou 5 dias em que o David nunca chega a dormir há uma espécie de cansaço moderno ou do homem moderno ou do adolescente moderno que eu acho que está muito presente no filme e que se calhar remete justamente para uma ideia de juventude ou para uma ideia geracional onde uma série de convicções ou de pilares se perderam comparativamente às gerações anteriores porque a ideia de família a fé a ideia de que o trabalho ainda é uma possibilidade como salvação acabaram quer dizer para os jovens de hoje para um jovem de hoje o trabalho também já não é um fim em si mesmo nem uma possibilidade de salvação a ideia de se trabalhar de se constituir uma família e seguir um caminho unívoco eu acho que a maioria dos miúdos de hoje também já não acredita que um futuro interessante passe por aí mas ao mesmo tempo também há um esvaziamento das formas de atuar e de participar civicamente e na vida social e portanto os miúdos do meu filme também não buscam uma libertação pela sexualidade ou pela revolução como como os meus pais viveram no pós 25 de Abril ou como os como os jovens europeus viveram em Praga ou no Maio de 68 então há uma espécie de desencanto que obriga à procura de novas relações entre os corpos e entre os espaços e a novas formas de habitar a cidade mas justamente eu acho que o filme mostra estes miúdos que estão numa espécie de limbo histórico ao mesmo tempo que há uma recusa muito convicta de tudo o que há para trás há uma espécie de muro totalmente ou um holofote na cara que lhes permite contemplar qualquer coisa de nova e eu acho que o que me interessava de filmar da relação destes jovens com a contemporaneidade era justamente esse limbo depois é interessante pensar nisto como estas ideias que parecem ideias de cinema isto que dizias de esta sensação revendo o filme de que as sequências diurnas há uma espécie de olhar mais turvo sobre o que se está a passar como se e como se a escuridão fosse mais cristalina ou mais ou mais visível não é? como se os corpos fossem mais visíveis como se as pessoas se vissem melhor no escuro do que ofuscadas pelo sol do meio dia nas sequências diurnas isto pode parecer uma ideia de cinema e é uma ideia de cinema mas muito baseada também na relação que eu e os três miúdos do filme estabelecemos enquanto enquanto filmávamos que foi justamente teve muito a ver com um processo que para mim foi também esgotante de uma certa forma de fazer cinema com uma equipe de amigos super dedicados e muito generosos em tentar que fizéssemos o melhor filme de sempre mas ao mesmo tempo com uma estrutura de produção grande apesar de tudo com com calendário com 20 pessoas com com horários com com orçamento com com produtores desejosos que tudo corra bem mas também com com receio natural de que de que de que não se filmasse num determinado dia de que chovesse de que algo corresse mal e e de alguma forma comecei a sentir na minha relação com eles que as sequências filmadas à noite havia uma espécie de mundo privado em que eles me deixavam entrar e em que nós nos fechávamos em quartos e em salas escuras e a escuridão permitia se calhar um um encontro mais tátil e mais honesto e mais secreto entre eles e entre mim também na forma como participo nesse nesse jogo portanto há uma espécie de de ideia de que a escuridão pode ser libertadora e pode-se formar uma micro comunidade nas noites não é? Eu acho que isto se calhar vem também muito dos filmes do Nick Ray que eu gosto muito do se calhar do They Live By Night em particular mas também de outros filmes desse tempo do Rebel Without a Cause com o James Dean que também é um filme que eu vejo e revejo dos filmes do Bray Song que também trabalham muito esta 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 ideia da escuridão enfim Eu lembro-me de uma conversa muito caricata que tive quando eu trabalhei na montagem do Singularidades de uma rapariga loira do Manoel de Oliveira e tive ali algumas semanas em que ele esteve em Lisboa a montar o filme eu era assistente de montagem na altura tinha acabado de filmar o Arena e não sabia quando é que o filme ia estrear e entre a rodagem e a estreia do filme tive durante a trabalha com o Manoel de Oliveira e lembro-me de um dia ao almoço ele me perguntar se eu acho que lhe contei que também queria realizar e que tinha feito uma curta em 35 milímetros e ele já há alguns anos que estava a filmar em digital e lembro-me de ele me perguntar então mas você que tem 25 anos está a filmar em película e eu que tenho 100 que sou um velho que estou há 70 anos a fazer filmes é que estou a filmar em digital há aqui uma coisa qualquer muito esquisita afinal quem é que é o moderno e quem é que é o quem é que é antiquado aqui de nós dois e eu lembro-me justamente de ficar a pensar muito nisto e pronto isto foi uma conversa muito curta mas eu lembro-me justamente de ver que o Manuel de Oliveira encontrava no digital uma forma de filmar que depois era muito próxima do 35 ou seja ele continuava a ter um rigor a pôr a câmera a dizer a ação e corte antes de cada plano ou seja eu acredito que ele continuava continuava a ouvir o o o o magazão a girar não é mas na verdade o eu filmei o meu filme de escola em 16 milímetros duas pessoas depois filmei o Arena em 35 ainda apanhei o as exibições em 35 há 10 anos atrás ainda o Arena ainda teve 15 cópias que foram para os para os cinemas e os laboratórios onde fui terminando os filmes foram fechando todos não é Tobis a Light Film os dois que existiam em Lisboa depois a Eclera em Paris também fechou depois o Chuva foi na Cinecolor em São Paulo e foi o último filme em negativo a ser revelado na América do Sul e o laboratório também fechou e nós continuamos resistentemente eu e a Renê a querer filmar em negativo justamente eu acho que é uma opção que tem a ver com questões estéticas sim porque eu acho que há uma eu acho que há uma primeiro há um prazer em olhar em pôr o olho num vidro que não é mediado por um sensor digital a câmera não tem uma inteligência não é a câmera de película ela é verdadeiramente um mediador uma espécie de canal entre o olho e os corpos não é ou uma montanha ou um rio e as câmaras digitais elas são feitas com uma codificação estética que não é do realizador nem dos sítios onde estamos a filmar portanto se eu for filmar uma se eu for filmar um rio no cerrado com os caraô ele vai ter um tom de azul totalmente diferente com uma câmera da Sony da Panasonic ou da JVC ou da Alex ou de então hoje eu penso que é como se as câmaras elas também transportassem um um olhar japonês ou americano ou alemão sobre a realidade e justamente o que me interessa neste processo químico ou de alquimia do negativo é justamente o facto de não haver uma interferência exterior entre entre mim e quem está à nossa frente não é ao mesmo tempo há também uma sensação quase de ritualização do gesto de filmar com o negativo de saber que custa dinheiro que é limitado que nós não podemos filmar três horas por dia como os nossos colegas que filmam em digital e com os Caralho agora foi muito interessante perceber isso porque eles hoje têm telemóveis filmam os jogos de futebol da aldeia filmam as festas filmam e quando perceberam que havia um limite que dentro de cada lata está a possibilidade máxima de filmarmos onze minutos não é houve uma espécie de sensação de rigor que também foi partilhada e trazida por eles de saber que não é ilimitado a possibilidade de produzir uma imagem e esse limite também nos interessa muito O filme nasce-se de um projeto da Terra Treme em que houve uma ideia de se construir um conjunto de curtas-metragens filmados nas periferias de Lisboa e houve uma ideia que depois não se concretizou mas de se fazer uma espécie de episódios piloto para uma série que questionasse estes modelos hegemónicos destas séries que se fazem de televisão e das novelas em que justamente há uma camada enorme da população portuguesa principalmente periférica suburbana que não se reconhece minimamente nestes corpos e nestas presenças que nós vemos na televisão portanto havia um projeto político articulado com um projeto de cinema na Génez portanto houve quatro filmes um do Pedro Pinho outro do Leonor Noivo outro da Filipe Arreis e do João Miller que realizaram juntos e o meu depois os filmes acabaram por ser feitos de forma com alguma autonomia uns dos outros e eu acabei por decidir filmar no bairro do Carlot no Mingo das Rolas que fica historicamente fica ali no feudo do Isaltino Moraes e inicialmente havia uma ideia de fazer um filme se calhar em que com olhar talvez próximo do Arena em que eu me aproximasse de um bairro e tentasse com os miúdos dali descodificar um pouco estas vivências e de que forma a construção a arquitetura o urbanismo acabam por ser acabam por invadir as relações de intimidade cotidiano e de limitar caminhos até hoje o bairro está numa zona muito isolada no começo da construção do bairro conta-me o Carlot que havia ali ao lado há um parque empresarial onde algumas multinacionais têm as suas sedes em Portugal e portanto as pessoas do bairro para apanharem o autocarro tinham que dar uma volta enorme porque havia um piquete da polícia que os impedia de passar pelo caminho mais curto que era por dentro da praça onde estas empresas têm as suas sedes portanto é uma espécie de checkpoint com as devidas distâncias mas nós sabemos em que partes do mundo é que há checkpoints e barreiras para as pessoas não circularem e é chocante ver que hoje em 2000 e bom eu acho que já não existe essa barreira mas há uns anos atrás ainda existiu mas justamente do meu encontro com o Carlon que ia ser uma espécie de mediador de ponte entre mim e os miúdos que iam ser protagonistas do bairro acabou por se formar uma amizade muito rapidamente neste processo e nós acabámos por decidir fazer o filme fazer o filme juntos então verdadeiramente é uma espécie de eu acho que é quase um filme musical à capela em que o Carlon resgata as suas memórias desde o tempo da pedreira dos húngaros até este processo que foi muito violento para a geração dele de sair de uma comunidade onde haviam relações de afeto e relações mesmo que as condições das casas não fossem as melhores mas havia um sentido de comunidade que de alguma forma foi destruído por este processo muito violento de separar famílias e grupos de amigos e a tirá-los para bairros que ficam a vários quilómetros de distância e de alguma forma o filme faz uma espécie de nós tateamos um bocado as memórias do Carlon e os sonhos e os pesadelos desses tempos e dessa transição e resgatamos também música os fragmentos da música dele o filme acaba por usar estratégias muito próximas do rap de sampling e de looping de repetir frases e de fazer montagens de diálogos a partir de segmentos de coisas que são ditas noutro contexto e portanto o que o filme faz é tentar encontrar um veículo para que ele faça essa viagem às suas memórias e as conte depois claro que há um elemento muito presente que tem a ver também com condições de produção que eram muito pequenas de filmar à noite de filmar na escuridão de filmá-lo também como se fosse um corpo solitário que deambula por um canavial portanto por uma plantação de canas de açúcar que existe até hoje junto ao bairro e que os mais velhos continuam a plantar cana de açúcar sabendo também que o imaginário das plantations remete também para o imaginário colonial e de alguma forma tentar juntar estes elementos todos e produzir um filme que fosse tivesse tivesse uma melodia de alguma forma que atirasse para vários lados portanto um questionamento destas formas do colonialismo que se continuam a manifestar mas ao mesmo tempo uma viagem ao interior da vida do Carlão e das suas memórias o cinema é relação acima de tudo antes de se pensar quando se está com a câmera e com o tripé e com o microfone e com pessoas à frente a discutir uma cena e a pensar como é que a vamos filmar eu não acredito que nenhum realizador do mundo pense se eu estou a produzir um objeto artístico ou eu estou a produzir um objeto industrial ou eu estou a produzir um discurso quer dizer no momento de filmar a única coisa que temos é a relação com as pessoas com quem nos propusamos fazer um filme e normalmente ou sempre é nestas relações que estão as respostas acho eu para a forma como se vai filmar e para a forma como se vai veicular uma determinada palavra ou um determinado gesto ou um determinado olhar e como é que se vai chegar a uma potência cinematográfica que eu acredito que toda a gente tem mas que se alguém que nós decidimos filmar está à nossa frente e a cena não sai bem é porque ainda não partimos pedra suficiente não é? portanto eu acho que a matéria do cinema são estas são estas são as relações não é? não há outra matéria não é? no fim quando temos um filme e quando temos um uma sequência pronta ela não é mais do que a história da relação que foi construída entre as pessoas que fizeram o filme estas relações não são necessariamente harmoniosas portanto eu não estou a pintar uma imagem romântica do cinema em que as pessoas no final são todas amigas e se casam umas com as outras e são felizes para sempre eu acho até que justamente as tensões e as fricções e as dúvidas e os e as lutas que acontecem na rodagem de um filme são ricas normalmente não é? mas eu lembro no chuvo por exemplo houve houve um há uma sequência que eu acho que é que eu acho que é a sequência mais bonita do filme e é a única sequência em que eu não estava presente portanto tenho algum tenho algum distanciamento crítico para falar sobre essa sequência sem enfim sem me sentir autor dela foi no fim da rodagem eu estava com com febre com 40 graus de febre tive que ficar estávamos na aldeia eu tive que ficar a dormir na rede e e foi no dia era a última uma cantoria depois da festa depois daquele choro que se vê no pátio da aldeia e nessa noite estava marcada uma cantoria dos mais velhos e que de alguma forma é um movimento que ia durar até às 6 da manhã e no dia seguinte comia-se o paparuto que é a comida tradicional com mandioca e carne e a festa terminava e nós imaginámos que a cantoria ia acontecer no pátio da aldeia com uma fogueira e que íamos conseguir filmar isso de uma forma mas começou a chover e o grupo são 8 ou 9 mulheres com 3 cantores homens com 4 cantores homens acabaram por se juntar dentro de uma dentro de uma casa e ligaram uma luz branca de uma lâmpada e a René ficou super como é que eu filmo agora isto nós achámos que íamos filmar com fogo de repente há aqui uma lâmpada e eles estão dentro de casa e nunca tínhamos presenciado aquela cantoria nesse contexto normalmente as cantorias acontecem no pátio e a René foi filmar sozinha com o Vítor que estava a fazer o som e de repente o movimento da festa do canto até pelo próprio constrangimento do espaço estar a ser feito dentro de casa acaba por se alterar e há uma fila de mulheres viradas para a câmara e os homens acabam por fazer uma espécie de movimento pendular da esquerda para a direita e a René volta e eu estava meio em delírio febril e ela disse-me não sei muito bem o que é que filmei não sabia se filmava as mulheres ou os homens não tinha espaço para pôr a câmara no meio e acabei por fazer umas panorâmicas não sei muito bem porquê e na verdade hoje vendo essa sequência eu acho que é um movimento inclassificável do ponto de vista da gramática do cinema porque não é um movimento de câmara que lamba as personagens como se faz noutros filmes portanto não é um movimento que percorre os corpos ou a sensualidade dos corpos ou a fisicalidade das mulheres que estão a cantar mas também não é uma panorâmica de acompanhamento das figuras masculinas que se movem da esquerda para a direita e também não é um movimento que afirme deliberadamente um distanciamento do realizador portanto não é um movimento totalmente desfasado do que se está a passar mas ao mesmo tempo é todas estas coisas num movimento só e isto foi feito de uma forma totalmente intuitiva e eu acho que é uma sequência do filme onde se cristaliza onde se materializa se calhar mais do que em qualquer outro momento do filme a nossa relação com os caras durante este processo ou seja só foi possível filmar esta sequência desta maneira porque há uma relação antiga com aquelas pessoas porque aquelas mulheres estão muito à vontade connosco em particular com a René para a deixarem filmar um destes momentos porque há um jogo com a câmera em que a câmera acaba por participar de alguma forma como observador nesta dança dos corpos e tudo confluiu para que a sequência fosse filmada dessa forma e é um momento em que eu hoje vejo e acho que não havia outra forma de filmar esta 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 cantoria não é? este 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 ritual e provavelmente o facto disto ter sido feito sobre pressão e sem e reagindo à necessidade do momento porque tudo aconteceu de uma forma totalmente diferente do que tínhamos imaginado o que nos valeu nesse momento não foi um pensamento sobre a imagem é um pensamento sobre cinema foi justamente um posicionamento da câmera que tem a ver com o nosso lugar e o lugar dos Craó na construção colaborativa de um filme A equipe do filme era eu a René o Vítor que é um amigo que também tem que mora na aldeia já há vários anos é um é um dos poucos se não o único não indígena que fala fluentemente Craó depois era o Tchotuk que é um rapaz adolescente também que é um dos melhores amigos do Yankee e que foi uma espécie de assistente geral tanto com o som como com a câmera como com com a lenha quando era preciso fazer uma fogueira para iluminar uma sequência e enfim a equipa foi esta éramos quatro pessoas e claro o Yankee e o Robot 7 os nossos atores que tiveram sempre presentes mas o filme foi feito integralmente com luz do sol com luz natural a sequência de abertura e a sequência de final do filme é um day for night portanto é uma noite americana nós resgatamos uma uma técnica que já se fazia nos anos 50 ou antes no estado do cinema americano que é filmar ao meio-dia e reverter a cor para transformar o sol no luar é um dispositivo que hoje praticamente não se faz há outros filmes que normalmente quando têm que filmar à noite levam um caminhão gerador põem há uns balões hoje que se põem no céu enormes que reproduzem a luz do luar portanto nós tínhamos uma limitação técnica que é temos uma câmera 16mm portanto que não vê no escuro como as câmaras digitais hoje pequeninas temos uma outra limitação que é não temos luz elétrica e não temos uma equipe de gente para nos iluminar uma floresta ou um pedaço grande de floresta e portanto filmamos ao meio-dia nós estamos a pensar e a começar a preparar um novo filme com os karaô novamente no entanto acho que é um vai ser um um processo que nós queremos que seja quer dizer que tudo o que vivemos e que aprendemos nestes anos possa transitar para este novo filme parece-nos cada vez mais difícil filmar de outra forma justamente o que queremos trabalhar cada vez mais é tornar o processo cada vez mais dialógico entre nós e eles estamos a pensar também de que forma a mitologia karaô pode ganhar um corpo e uma transformação em cinema e isso ser uma forma de questionamento e de provocação também ao nosso olhar e que estas duas coisas possam conviver ao mesmo tempo há aqui uma espécie de como dizia o outro senhor não é otimismo na ação e pessimismo na razão porque nós começamos a pensar o Chuva ainda no final do governo do Lula apanhamos aliás no final do governo da Dilma apanhamos o golpe e o governo do Temer e já estreamos o filme perto das eleições quando o filme estreia no Brasil no governo Bolsonaro e entretanto passaram oito ou nove meses desde que ele assumiu a presidência e portanto vamos filmar o filme muito provavelmente durante um período absolutamente terrível em que muitas conquistas que eram dadas como adquiridas ou como que não se colocavam em causa nos últimos anos hoje ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer e ninguém sabe exatamente quão forte é a resistência e quão tenebroso é o plano deste neofascismo que surgiu de repente no Brasil ou que sempre esteve lá mas que agora mostrou o rosto portanto isso também nos coloca imensas questões sobre até que ponto o filme vai ou não incorporar o que está a acontecer agora portanto o guião que nós tínhamos escrito há um ano atrás um bocado na ressaca do chuva está a ser muito questionado por nós e problematizado e neste momento acho que estamos quase novamente na destaca zero sobre que filme será este vão a pensar tudo de novo não é? Bom, não sei eu sei que a minha relação com os Karaô é é para sempre não é? e não sei se ela vai passar ou não pelo cinema daqui para a frente mas sei que vou continuar a ir sempre à aldeia sei que vou querer sempre estar por perto sei que vou querer sempre quer dizer ganhei um nome ganhei uma família na aldeia ganhei um círculo de afetos a René também ao fim de dez anos entretanto depois da rodagem tivemos uma filha a Mira que já teve duas vezes na aldeia também que já ganhou nome que já foi de alguma forma capturada para o círculo de parentesco que está previsto para os não indígenas pelos Karaô e portanto eu sei que nós vamos estar sempre por perto e a querer ir lá e sei que este desejo e que esta relação vai prevalecer sobre o cinema portanto não sei se vamos continuar a fazer sempre filmes com os Karaô mas sei que vamos estar sempre com eles não é? Eu acho que o cinema pelo menos feito desta forma tão ritualizada e tão doméstica e tão familiar como nós fizemos no Chuva permite esta coisa incrível que é ser uma forma também de mediação e de conversa e de as pessoas podem mesmo dançar juntas com o cinema com a música também então eu sei que a nossa relação com os Karaô nasce muito mediada pelo cinema o cinema permitiu uma conversa permitiu questionamentos entendimentos equívocos a chegada de René à aldeia não é? cinco anos antes de mim também foi mediada pelo cinema de uma outra forma houve uma uma liderança Karaô que tinha morrido e e os filhos do Pó-Ri que era o nome deste senhor que foi cacique inclusivamente pediram a um grupo de antropólogos que fosse filmar a festa de fim de luto que é justamente o Pergarraque que nós filmamos também depois no nosso filme porque queriam ter um registro e na altura ainda não existiam Karaôs com câmaras nem com telemóveis e pedem a um grupo de antropólogos e de indigenistas que vá filmar essa festa foi uma festa enorme com centenas de pessoas de outras aldeias e mesmo do Rio de Janeiro de São Paulo a irem à Pedra Branca e a René é chamada por estes antropólogos para filmar e por um outro amigo que é o Lincoln que também participou neste registro e portanto houve muito esta ideia de que o filme ou nesse caso era um registro um registro filmado mais com valor de documento mas foi o primeiro canal ou o primeiro ponto de mediação ou de encontro entre enfim entre indígenas e não indígenas neste caso não é? agora sim se o cinema se calhar foi um bocadinho como a nossa guitarra para um viajante solitário que pode chegar a um lugar e tocar num bar ou numa praça e fazer amigos através da música eu acho que o cinema para nós é também um bocadinho foi também esse ponto de partida mas eu acho que hoje a nossa relação com os Caraões sabendo tudo o que se está a passar no Brasil passa por muitos outros âmbitos também não é? há uma associação na aldeia que tem uma que tem uma atividade constante relacionada com a produção de artesanato com as mobilizações que são feitas em Brasília em que os Caraões também participam portanto há todo um trabalho todo um lado onde nós queremos ser úteis e outro dia falava com um amigo que dizia antropólogo português que dizia que é possível viver com várias pastas na estante ou seja é possível fazer cinema que não é ativista ou que não é militante mas participar na militância também ao mesmo tempo é possível escrever poemas e manifestos ao mesmo tempo é possível fazer música revolucionária e música erudita em simultâneo e às vezes é possível que estas coisas todas converjam portanto eu sei que a nossa relação com os Caraões é para sempre nós até agora temos tem sido quer dizer muito muito rico ter a nossa o nosso cotidiano e a nossa vida quer dizer esta associação afetiva esta associação de intimidade entre um homem e uma mulher e com uma filha agora também com o cinema pelo meio isto para nós tem provocado pequenas revoluções cotidianas na nossa vida que são incríveis e que nós temos e que têm sido prazerosas de viver e portanto eu eu acho muito interessante ter a vida familiar e a produção e a produção de um filme a feitura de um filme sobrepostas uma na outra por muito que isso seja confuso às vezes as nossas malas de viagem quando as desfazemos são verdadeiros quer dizer espelham muito o que tem sido a nossa vida os brinquedos da Mira as latas da Kodak os chinelos e os calções para ir para a aldeia está tudo misturado nós andamos com a casa às costas e a casa são filmes em produção e uma bebé pelo meio e tudo isso eu não sei exatamente que caminhos é que vamos seguir daqui para a frente a René também trabalha como diretora de fotografia e tem recebido alguns convites para trabalhar com realizadores mais no Brasil eventualmente em Portugal como diretora de fotografia eu há histórias também que ficaram guardadas de filmes que eu achei que ia fazer em Portugal em Lisboa e que a minha vida acabou por seguir outro rumo que talvez os venha a fazer mais tarde não sei se juntos se quer dizer sempre em diálogo e em colaboração de certeza porque o Montanha apesar de tudo foi um filme talvez o filme que me é mais próximo não é exatamente o filme biográfico mas um filme onde de alguma forma eu quase que me projeto no David em algumas vivências da minha vida mas a René estava lá como assistente de realização mas foi a pessoa com quem eu mais discuti a construção do filme e portanto ela também teve uma participação muito definitiva em algumas sequências do filme nessa conversa mas pronto não sei onde é que a vida nos vai levar ainda não sei onde é A CIDADE NO BRASIL